Hum, confira nesse vídeo cantores e cantoras do Brasil e do mundo que deixaram saudade em 2023. Partiram nesse ano e bom, a gente vai lembrar ainda deles por muito tempo. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar por um nome que é super conhecido no mundo inteiro, o cantor Jim Buffett. Ele cantava um rock diferente lá nos anos 1970 e 80 e ganhou fama no mundo inteiro e esteve no Brasil algumas vezes. E claro que cantou seu sucesso, Margareta Valle. O cantor faleceu aos 76 anos de idade, vítima de ataque cardíaco em 1º de setembro de 2023 e claro, entrou pra eternidade. Quem entrou pra eternidade da música brasileira, do funk, foi André Nepomuceno Garcia, o MC Marcin. Ele faleceu aos 45 anos de idade em 26 de agosto de 2023 com problemas respiratórios e também cardíacos. Rap do solitário, princesa, glamurosa, garota nota 100, tudo é festa bom. Foram alguns de seus grandes sucessos imortalizados pelo funk. Já a cantora Rita de Cássia fez muito sucesso no forró. Foi gravada por Mastruz com Leite, Limão com Mel, Aviões, o Forró, Wesley Safadão e muitas bandas. Seu maior sucesso foi com Mastruz com Leite, Meu Vaqueiro, Meu Peão, um sucesso gravado lá nos anos 1990. A cantora tinha problemas respiratórios e partiu em janeiro de 2023. Ela viveu apenas 50 anos de vida, mas suas músicas, bom, elas estarão aqui por muito tempo. A mesma coisa acontece com o Renatinho Boca Louca, que era líder do grupo de pagode e samba Boca Louca, que fez muito sucesso principalmente nos anos 1990 e início dos anos 2000. A turma do pagode sabia cantar os seus sucessos. Ele tinha problemas cardíacos desde 2019, quando sofreu um ataque cardíaco em Paris, na França. Ele nos deixou aos 48 anos de idade, em janeiro de 2023. Cindy Mendes também partiu muito jovem. Muita gente que gosta da música negra, do rap brasileiro. Lembra dela na série Antônia, sucesso dos anos 2000. Pois é, muito tempo passou e ela continuava cantando, trabalhando como atriz e também como cantora. Faleceu aos 36 anos de idade, vítima de problemas respiratórios. Claro, muita gente lamentou ver alguém tão jovem partir. A cantora e atriz Lisa Marie Presley era filha de Elvis Presley, um dos maiores nomes da música mundial, e também foi casada com o ator Nicolas Cage e com o cantor Michael Jackson, o rei do pop e o rei do rock que estavam em sua família. Ela faleceu aos 54 anos de idade, em 12 de janeiro de 2023, cerca de um ano depois da morte do seu filho, super prematura aos 54 anos. Muito jovem. Carlos Cola gravou muitos sucessos com Roberto Carlos, Zezé de Camargo Luciano, José Augusto e grandes nomes da MPB. Bye bye tristeza da Sandra de Sá, você vai ver do Zezé de Camargo Luciano e tantos sucessos. Carlos tinha 78 anos e faleceu também em janeiro, vítima de uma cirurgia para tratar dois aneurismas na horta abdominal. Ele tinha 78 anos de idade. Regina Lolo Brisda foi considerada a mais bela cantora e atriz nos anos 50, 60, 70 de todo o mundo. Era italiana e imortalizou o cinema da Itália. Era uma lenda. Bom, ela faleceu aos 95 anos de idade e por que não dizer que faleceu de causas naturais depois de ter desfrutado toda uma vida onde ela era admirada por muita gente no mundo inteiro. A gente chega a outro nome do pop, do rock mundial, David Crosby. Ele era considerado uma lenda da música americana e para muita gente um dos maiores nomes aliados aos Beatles, Rolling Stones e U2, aqueles sucessos principalmente dos anos 70 e também 80. Ele já tratava um câncer supostamente divulgado pela imprensa quando faleceu em 18 de janeiro de 2023 aos 81 anos de idade. A gente chega a Juca Chaves. Bom, muita gente gostava, muita gente não gostava, até porque ele era um cantor e compositor que atacava os políticos do Brasil. Bom, se fizesse coisa errada, ele estava lá cantando, compondo e lançando para todo mundo cantar junto. Tinha gente que gostava, como eu disse, e tinha gente que não. Ele tinha 84 anos de idade quando faleceu em 25 de março de 2023. Já o jovem cantor Arthur Singer fez sucesso no Canta Comigo Team da Record e também fez participações em séries da Netflix. Quando ele faleceu aos 13 anos de idade, em abril de 2023, muita gente comentou sua morte, como teria acontecido. Bom, ele tinha 13 anos de idade, mas segundo a família, ele sofreu um AVC e infelizmente partiu deixando muitos sonhos que ele poderia ter realizado. O cantor MC Biel Escamoso é um daqueles cantores que faz sucesso no Brasil continental. Ele era ídolo da torcida do esporte do Recife e levava cerca de 10, 15 mil pessoas até seus shows. Ele tinha apenas 24 anos de idade quando faleceu. Em abril de 2023, vítima de um acidente de carro na Praia de Boa Viagem, capital pernambucana. Pois é, que pena. Nessa lista tem também um grande nome da MPB, a cantora Sinara, que fez sucesso ao lado das irmãs no quarteto em si. Foi um dos grandes nomes dos festivais da TV brasileira nos anos 70 e também 80. Bom, ela cantou muito sucesso e, claro, quem é da velha guarda com certeza conhece. Ela faleceu dia 11 de setembro de 2023 com problemas cardíacos aos 78 anos. Nessa história tem o cantor Mubin. Ele era um ídolo do K-pop mundial e fez muito sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Cantoras como Roberta Miranda e Luísa Sonza eram super apaixonadas por ele. Ele tinha 25 anos de idade, super jovem, quando foi encontrado sem vida na casa onde morava na Coreia do Sul em abril de 2023. É difícil aceitar. Uma morte que chamou muita atenção aqui no Brasil foi a da cantora sertaneja Nayara Vilela. Ela era muito conhecida principalmente no centro-oeste brasileiro e também no Acre. Ela tinha apenas 32 anos de idade e, segundo a polícia, foi encontrada morta em casa. Teve vários vídeos, repercussões, discussões, brigas com a família e, até hoje, o seu falecimento não está bem esclarecido. E aí, essa foi somente a parte 1, os cantores e cantoras que faleceram em 2023. Se você gostou do vídeo, curte agora, deixa a sua mensagem no bloco social. Tchau, tchau.